Olá, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje e o tema de Deus que eu tenho para você é a seguinte frase, levante-se e ande. Vamos lá? Pela fé, levante-se e ande. Cria no Senhor Jesus. E algo paradoxal que eu quero colocar aqui para você, que Ele crê em você. Isso é até impressionante, mas Ele crê em você. Então, levante-se e ande. Cria no Senhor Jesus que crê em você. Ele acredita em você. Ele acredita que você consegue se levantar, tomar e seguir adiante. Você é mais forte do que você pensa. Tem uma palavra de Deus que diz lá em Jeremias 29,11. Essa palavra muito conhecida que Ele fala, né? Eu sou o Senhor, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. planos para fazê-los prosperar, não para lhes causar danos. Planos para dar-lhes esperança e um futuro. É isso que o Senhor tem para nós, tem para mim e para você. Ele certamente deu um futuro brilhante para aquele aleijado de Bethesda, né? Lembra dessa passagem? Ele ali há muito tempo esperando uma cura e ali Jesus passando e só uma palavra que você quer. Era andar, levante-se e ande. Jesus não falou mais nada e o milagre foi realizado. O que Deus fará para você, eu não posso dizer, eu não sei, mas uma coisa sei. A ajuda de Deus, enquanto sempre presente, é sempre específica, né? Mas, não cabe a nós dizer o que Deus fará, mas cabe a nós acreditar que Ele vai fazer algo. Isso somente. Deus irá fazer algo por nós. Então, o que nos resta? O que nos resta? Nos levantar, pegar e andar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.